O corpo de Lenir da Silva, 47 anos, foi encontrado perto das 8 horas da manhã na comunidade de São Domingos, em Santo Antônio do Sudoeste, a cerca de 2 quilômetros do perímetro urbano, sentido Ampere. A polícia militar esteve no local e acionou a perícia e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Segundo familiares que bastante abalados não quiseram gravar entrevistas, a mulher estava sozinha aqui na casa e foi vista pela última vez perto das 2 horas da tarde do domingo, quando familiares deixaram o lugar. Na manhã de hoje, quando eles retornaram, encontraram o corpo dela caído embaixo de algumas árvores, a cerca de 50 metros da casa. Após os primeiros levantamentos da polícia científica, o corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A investigação agora, para descobrir as causas oficiais da morte, ficam a cargo da Polícia Civil de Santo Antônio do Sudoeste.